Tamo online família, acabamos de chegar de viagem, olha só o Mustangão que já tirei da cava, já vou dar aquele talento né Olha só o que a gente trouxe também ó, sacada de pinhão, pinha inteira, você quer ir comendo lá do Atos Então tá guardado aqui, acabei de chegar de viagem, na verdade chegamos ontem no domingo né, hoje é segunda E ontem mesmo eu já dei um talento na caminhonete, você sabe como é que tava, tava feia de barro, tava suja Já lavei ela, tá tudo certinho agora aí, e mini moto também, já passei uma graxa Mini moto tem que dar umas apertadas nelas, porque né, foi um pauleira lá no Paraná E galera, cheguei aqui, tem muita coisa pra se fazer, inclusive galera, o Jack, eu não levei ele pro Paraná Porque ele caiu de bicicleta, ele machucou o joelho feio, ele tá mais de uma semana galera, que ele não pode levantar do sofá E eu todo dia perguntava pra ele, ô Jack, como é que você tá, como é que tá a perna, ele falava, ah tô tranquilo, tô bem Acabou cachorro, aí ele, ele sempre falava assim galera, ah eu não fui ainda, tô passando remédio, tem água no joelho Entendeu, então família, eu vou lá na casa dele agora, só que antes disso, eu preciso ir ver o caminhão Ó, com a bateria do caminhão aqui, é... Oi! Oi! Nossa, valeu orelha essa rua, você já viu quem tá ali na frente? Não Vivinha? Não sei Tem que bate ponto Não sei, vou saber Canaca, Canaca, Canaca Sério? Tá sentado ali, todo arrebentado, deitado O portão estragou aqui de trás Olha os cachorro, roeiros, fio aí família, ó Cheio de bela pra resolver Tá fazendo aí, Itanaca? Ah, o que aconteceu? Caiu, então eu venho cá, tá? Caiu com a bicicleta? Estragou ela? Não Machucou? Já, o quê? Nossa senhora! Alô? Alô? Nossa senhora Olha, 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 pegou um cordão Não, entendi Bateu aqui? Aham Aonde? Bateu assim no meu fio? Traga a bicicleta, vamos ali pra casa Mas tá agora, né, tá? É, tá, você é doido Anda aqui, quero ver, deixa a bicicleta aí, anda aí pra mim ver Vamos ali, vamos ali pra dentro da casa ali Vamos ali Meu Deus, galera Ih, tem o Itanaca ainda na frente da casa aí, todo arregaçado Deixei a bicicletinha pra ele Poder fazer os corre dele Meu Itanaca, tá feio, né? Você também, homem? Caindo? Meu Deus Vamos lá no fundo da casa, quero ver como é que tá a perna Nossa, tá andando todo duro Olha lá, tá até mijado, coitadinho Tá todo fodido Vai, vamos lá pro fundo da casa lá Ah, homem Deus, olívio, homem Vê, ó, lindo Jack Teixe machucado Agora você E todo cagado ainda Olha, mijou na cama ainda Vamos ali pra não conversar Explica aí o que é que aconteceu Rapaz, tem um Um maco caiai, tá? Aí, aonde que foi isso? Ah, aí Mas, homem Tem que cuidar, rapaz Ainda bem que tá vivo, né? Como é que chegou na casa? Um maco caiai Tá, mas é doido Deixa eu ver de novo a perna Estou desfolado Tá doendo muito? Não Vamos lá comigo no Jack lá Ele também machucou o joelho Galera O Jack Eu recebi a notícia que Sabe o que aconteceu com o joelho dele? Trincou o osso da perna Você tem noção do que aconteceu? Tá uma coisa feia mesmo, família Graças a Deus, trincou Não quebrou Porque se tivesse quebrado já é Joelho Meu Deus Vamos lá na casa dele, rapidão Bob Bob Tá fechado o portão? Aonde? Não entendi Ah, tá, pode crer Entra aí Fecha o portão aí pra nós Como é que tá, filho? Como é que tá, Bob? Tá com mal, né, mano? Nossa Trincou o osso? Ah, não sei o que eu vou fazer mais Mas tu chegou aí no hospital O que que os caras fizeram raio-x? Esse bagulho Falei, né, mas Cês falaram que ia me acompanhar e tudo Que ia me dar carona e Pois é, é que eu tava viajando, né, mano? É, eu vi lá Cês comendo pianzinha É, eu tinha até falado contigo, né, Bob? Cê falou Ah, tá de boa É só ir tirar a água do joelho Mas aí, como é que tá o sistema de saúde? Tá de bom ou ruim? Tá, isso aqui, ó Uma bosta? A gente compra remédio Eu vi lá o dia que cê tava tentado comigo lá Que os caras não te atenderam Daí, quando for te atender Só fala Cê receitaram o remédio Mano, eles só rabiscaram assim E me jogaram pro lado, tá ligado? Uhum Fala o que? Esses remédios bons? Que que é? Pra dor? É, mas dá sono pra caralho, tá ligado? Tá, o que que tá fazendo aí? Aí, jogaram a internet Fui tentar fazer um gato lá Leveu um choque Tóis brincando Tá, mas tá conseguindo levantar Não, mas Porque eu fiz fazer um gato dali, ali embaixo Tá isso fora, nego Aham Bom, tamo aqui, galera, no Jack Dá pra ver que o joelhão dele tá feio Tá pobre Pra quem não sabe o que aconteceu com o Jack O Jack caiu de bicicleta Meu Deus Vou esperar um espiar Ô Jack Meu Deus, caiu Vou esperar um espiar Ô Jack Meu Deus, caiu Machucou 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 Aí, aí Machucou É, nesse dia aí, galera Ele caiu Bateu bem forte o joelho, né A gente tava puxando ele na bicicleta Atrás da mini moto Infelizmente aconteceu isso E galera Trincou o joelho Graças a Deus Não quebrou Porque joelho é uma coisa muito séria É Dá pra desenfaixar aí pra nós ver? Cara, acho melhor não É um trabalhão aí pra... Mas tá engessado ou não? É, tá enfaixado, né, mano? Mas engessado ou não? Tá bem apertado O que é pra fazer agora? Só repouso mesmo? Cara, é só com a perna pra cima Mas tu consegue andar como? Não ando, me arrasto Puta, que bosta, né? Aí fica aí o dia todo na casa, hein? Cuidado, não mexe muito, viado Sai louco Dá medo Me arrasto Sério mesmo, mano? Ah, que tu tá assim Tô falando Nossa, velho Ó, pra pegar água Ele tem que pegar assim, ó Nossa, dificuldade pra pegar Pesado E daí não tem ninguém Aqui em seus horários, né? Não, mas Bom, eu vou conseguir Uma cadeira de roda pra ti então, velho Sério, mano? Eu ia ajudar bastante Porque daí eu ia sentar E ia ficar na altura, né? Tá, pode ser Pelo menos pro cara Daí, né? Dá uma volta aí Não sei Mas bom Vou lá Eu consigo uma cadeira de roda Pro Bob Eu já te trago aqui, tá? Vou ver com o Jorge Se ele tem Ele falou que tinha Que o vô dele usava E ele tá no box Jogado lá Eu vou Pô, isso aí é massa, mano Pelo menos foi o que ele Pelo menos foi o que eu 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 Que na época eu deixava o Mustang Lá no No box dele Eu vi uma cadeira realmente lá De Então, cara Pode ser que ele tenha, né? Tá, eu vou passar lá rapidão E já volto pra cá Pode ser, né? Pode ser, então Eu vou colocar até meu tênis aqui Engraçado Vamos lá, Nakata Pô, você tá rindo, né? Ah, desculpa Cuidado aí Que nunca aconteça com vocês Pra vocês verem Ai, tá, você é doido? Tá, Jack? Fica aí, eu já volto Ou você quer ir com o nóis de carro já Ah, mano Eu quero ficar aqui, né? Então fica aí Eu já volto Tem que fazer um cafezinho ali ainda? Tá, mano Eu já volto Coitado, Jack Cuidado aí Vamos lá Vamos lá buscar a cadeira de roda pra ele Fecha o portão Tô chegando aqui já, família Onde eu vou conseguir Uma cadeira de roda pro Jack Ô, Cata Bota o cinto, né? Dei de lá, vem apitando Vai que fui lembrar Ó, o Jordi tá aí já, família Espero que ele me empreste a cadeira dele Ô, Jordi Coitado do Jordi, né, mano? Tem que sempre ajudar a nós, né? Tava lá em Brumenau Aí eu liguei pra ele O cara veio de lá aqui, né, mano? Pra emprestar por nós a cadeira Só pra se incomodar Vem, ajuda a nós aí Ô, Jordi É, Jordi Ô, desculpa por incomodar, né, velho? Eu não gosto Não gosto de ficar incomodando Ô, o que tu quer com uma cadeira elétrica dessa, mano? Que cadeira? Olha aí Tá, o que é isso aí? Não é isso aí que tu precisava, não? Não, você não falou que tinha uma cadeira de roda? Então, é uma cadeira com roda? Sério que tu entendeu isso? É claro Não, mano Tô falando um negócio sério Cadeira de roda Cadeira de roda, cadeira de roda Sim, pô O Jack trincou o joelho, mano Sério? Ô, tá louco O joelho tá uma bola Quer dizer, tá todo enfaixado lá, né? Não, mas cadeira de roda é pra Nutelinha, né, mano? Tá esfora, né? Olha aí, ó Olha o outro também ali, ó Tudo quebrado Vocês estão tudo destruídos? O que aconteceu? Acontece, né? Acidente Esse aí não foi acidente de trabalho, né? Ô, Natalca O que aconteceu contigo? Isso aí, sabe onde ele tava? Em Gaspar Com aquela minha monarca azul Galera, sobre toda a história Eu parei no posto de gasolina O cunhado dele Trabalha no posto de gasolina Ele chegou e me falou assim Ó, fui buscar o Nakata ontem Lá em Gaspar Ele foi até meu namorado Você acredita? Sério? Tá namorando Tá namorando? Aí foi Carregalo, velho Uma carreta parece que meio que Ele se assustou com a carreta Ele caiu no meio fio Aí um cara ligou pro polícia Aí aqui, ó Cadê a tua carteira? Tá, tá, tá Aí na carteira dele tem os dados, sabe? Ligar pra outra pessoa Caso precisar Aí ligaram Quem que foi lá, até tu buscar? Meu cunhado Cunhado foi lá em Gaspar, mano O que que tá fazendo em Gaspar Um homem desse, cara? Tá, Zé, doida Quantos quilômetros? 50 quilômetros? Você foi pra Gaspar de bicicleta? Tá, Zé, doido Sai da namorada Chegou lá e disse que era fake Não era namorada Era trote Ah, não Tá, Jorge Como é que ele conseguiu contato com a namorada? Ah, pelo amor de Deus Vai entender Tá, Jorge, ó É o seguinte Não dá pra usar? Não dá, né, mano? Não tem como, né? Como que não, né? Ô, Jorge Vou botar o piá aqui pra machucar o piá Isso aqui é totalmente seguro Só não tem freio Não, mano Deixa Eu achei que quando você falou Que tinha uma cadeira de roda Beleza Uma cadeira com roda Mas não isso aqui Cadeira de roda de... Ah, eu não imaginei que era isso aqui Eu achei que eu queria isso aqui Então tá Deixa, Jorge Deixa Obrigado, tá Desculpa te incomodar Aparece lá pra nadar de Minemoto Olha só a minha perna aqui, ó Tem um roxão aqui, ó Nem sei da onde Eu nem sei da onde A gente chega Só chega em casa outro dia Nem lembra mais Até a última vez que você foi no rolê, né, Tanaka? Eu vi que você machucou a tua unha, né? Mas a unha, não sei o que foi lá O que aconteceu Você lembra? Eu cantou o outro até a Minemoto Agora eu lembrei Foi por causa da Minemoto, né, cara? Meu Deus do céu Mas, ô, galera É só pra se incomodar Estamos chegando já aqui no Bob Vamos ver qual que tá Nossa, mano Pior que é verdade Fui viajar Não vim aqui ver ele Um pouco foi desumildade da minha parte Mas, cara A gente tem os compromissos, né? Ele falou que ia descansar Já tinha perguntado sobre a perna Chegar aqui Vamos tocar uma ideia com ele, Camila Bota o cinto, Tanaka Tá pitando desde hoje, Ami Tá louco É pra se incomodar, mesmo Vai lá comigo? Tá Então vamos Bom, nossa última opção, galera Foi comprar uma cadeira Não é uma cadeira de... É de cadeira de roda Tipo, é uma cadeira de cadeira de roda Mas não é pra isso, né, Fábio? Então tá chegando Ali, ó Tá chegando já E aí, pai? Tá nova a cadeira? Tá Quantos pila? 50 tono picos 50 tono? Fechou, deixa Vem cá, Cataca Vem testar aqui Faz favor Segura pra nós Estamos precisando de uma cadeira de roda, cara Só que o Jack machucou o joelho e feio, cara Olha, eu acho que dá Dá, né, pai? Serve, né? Serve, claro 50 tono picos Faz 99,90 Faz 99,90 Faz 99,99 49,99 Fechou Fechou Galera, eu tenho aqui, ó Também mais uma cadeira Que eu passei ali em casa E peguei, ó A cadeira aqui Ela vem os encostos Então o que eu pensei? Tirar o banco daquela E adaptar essa aqui Senta aqui, Cataca Senta aí Aí como a gente deixou ele Mais de uma semana Olha o joelhão desse aqui, ó Como é que tá? Como a gente deixou, galera O Jack mais de uma semana de molho A gente precisa carregar ele Nas trilhas Então o que eu pensei? Mas projetar Essa cadeira Num veículo Numa moto Fazer uma gaiota, sabe? Pra gente poder arrastar ele Então vamos lá pra casa dele agora Vamos ver se ele vai gostar Da cadeira nova Fechou, pai? 50 tono Daqui a pouco te pago aí Tá bom Tamo junto Meu, não sei se vai aguentar Essa cadeira aí, Nakata Ai, tá dormindo Coitadinho Entra aí, Nakata Bob Bob Consegui, mano A cadeira Entra, Nakata Senta aí Consegue? Bota ajuda ali, Nakata Segura aqui Ah, mas essa cadeira aí É uma cadeira de roda, não é? Tá maluco, mano Nossa Senta aqui, pai Olha o conforto que é O que? Se não é cadeira de roda nunca, mano Como que não, rapaz? É uma cadeira de roda? O que que tem? O que que aquilo ali? Roda? Quer dizer que isso aqui não é roda É uma cadeira de roda? Claro Não é igual uma cadeira Pra deficiente Pra cadeira de hospital Porque olha só Deixa eu te mostrar uma coisa aqui Preciso dizer que eu sou desumilde É porque Seu 15 ou aquela Eu Sei certeza Você prestou de alguém, mano? Olha aqui o preço Dessa cadeira de roda Cara, eu sei que é A mais barata é 500 reais, mano 5.500 Entendeu? É muita grana, mano E o que eu consegui comprar Foi essa aí Foi 49,90 No Pix Muita grana, né? Muita grana Senta aí, pai Vamos dar uma volta lá na rua Dá uma refrescada Ela aguenta, pai Ela aguenta Claro, não vai Não vou poder forçar, né? Igual Só não tem apoio na perna, né, mano? Segura na carta Na carta não sabe nem gravar Meu Deus Jack, como é que ela podia fazer? Pra deixar tua perna reta Mano, acho que tinha que colocar uma faixa lá E eu segurar a perna assim Verdade Você não tem nada aí, pai? Acho que eu tenho uma faixa Na onde? Lá dentro do outro quartinho Deixa eu pegar uma Pra se incomodar Como é que eu faço aqui, pai? Mais aqui, ó Aqui em cima Sabe que eu amarro aqui, na ponta do teu pé? É, pode ser Amarro aqui E depois você vai puxando aí Isso, é melhor Quanto dia você tá aqui dentro dessa casa? Faz oito dias Pô, mano Tem que abrir um pouco essa janela aqui, né? Meu Deus, Jack Olha Se você fecha aqui dentro da casa Ai, é doido Deixa, pai, entrar um arzinho, mano Casa tudo fechada, velho Tá louco? Olha aí Tudo fechado, mano Deus do livre Acho que assim, ó O que você vai fazer aí, pai? Aí Aí é boa, né? Boa Tá Vai na carta Me filma aqui Tá subindo o carro, pai? Consigo, né, pô Cara, você tá do brincadeira Desculpa, velho É que eu trago a rodinha, pai Vai, ô, Henrique É, corre Essa cadeira tá limpa Essa cadeira não vai aguentar, não Desce aqui na carta Segura aqui com a carta Tá louco, mano Consegue subir no carro lá? Vai, consigo Fazer um cinto Um cinto aqui, mano De segurança Sabe o que eu pensei também, mano? Porque assim, ó Como a gente não vai conseguir Levar essa cadeira É no rolê Tipo, nas trilhas Mas projetar um Uma cadeira de roda Da pastrilha Aqui agora Você não vai querer ficar parado Mais de uma semana, né, mano? Olha só Não, mas não Senta, senta Vamos fazer o seguinte Ou não pode fazer muleta também Nossa, bem melhor Tá, vou te levar pra dar uma volta Pra você dar uma respirada Fecha a casa Olha lá pra ele, Nakata Olha lá Bom, chegamos aqui no zoológico Hoje tá um clima chovendo, mano Fomos pro Paraná Choveu demais Só que a gente não pode ficar parado, né? Então, trouxe o Jack pra dar uma volta aí Nakata, seguinte Você não sabe Você não sabe gravar Então você vai ter que empurrar o cara Vamos dar uma voltinha com ele no zoológico, tá? Ou tenta gravar que eu levo o Jack Deixa eu ver aqui Ó, essa cadeira aqui Você tem a opção de fazer isso aqui, ó Virar, né? Ah, tá zoando, né? Ô, filma direito, rapaz Ô, o Nakata não sabe filmar, mano Vai lá puxar ele lá, vai Vai lá, puxar ele aí Não, não, ó Tem que cuidar os carros, rapaz Tem que cuidar os carros Ô, mano Vai, puxar ele Eu quero voltar a gravar com você, mas Tá difícil a coisa É, mano, mas é melhor do que você ficar em casa, Jack, tá? É melhor do que você ficar em casa devagar, Nakata Vai, como é que freia? Mano, freio é você, Nakata Cuidado aí, Nakata Tem uma descida aí Ó, é o seguinte, Jack Você que decide Você quer ficar em casa Você quer gravar com nós O que você quer fazer? Mano, quer gravar, né? É Hoje eu tô há seis dias aí parado Teu canal tá parado, né, pai? Parado Só que assim, não dá, né? Nós tem que gravar junto, né? Mas, ó, assim que a perna melhorar Vamos voltar pras trilhas E esse é o jeito Eu te falei Eu vou fazer uma adaptação na Minimoto Pra você ir na cadeira Tinha que ter um negócio aqui Porque bicicleta você não quer nem ver mais, né? Não Pô, eu fiz um cambão, velho Mano, vamos tacar fogo Sabe o que é cambão? Sei Não deixa a corda enrolar na roda Ah, aí é bom Você não vai cair E aí, mano, beleza? E aí? Como é que tá, fi? Já viu, Jack, como é que tá aqui? Você viu o tombo que ele caiu de bike? Não viu? Ô, editor, coloca aí pra ele ver o tombo Meu Deus Vamos esperar uns piar Ô, Jack Meu Deus, caiu Vamos esperar uns piar Ô, Jack Meu Deus, caiu Mascou 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 Aí, aí Mascou Ei, foi um tombo feio Agora tu vai ver, né? Depois desse vídeo Você vai ver o tombo dele Ô, Jack Tu nem tá ligado, mano Tu deu sorte, hein? De só ter trincado de joelho aí Mas bateu feio, né? Mas e aí, pai? Tá dando um rolezão por aí? Tô Vi você descendo Tá de nave aí? Ô, aí sim, hein? Qual que é o teu canal? Fala aí O canal é Victor dos Rio E onze Se inscreve lá, galera Ó, tá O editor colocou aí na tela aí Mas você tá meio constrangido hoje O que que aconteceu? Acabei de voltar no reforço, né? Da onde? Que é isso? Faltou na escola? Não, acabei de voltar no reforço Reforço do que, amor? Tô mal Reprovou? Não Ah, mal tá ele lá, rapaz Você tá bem, hein, ó Olha lá o cara lá Tá de cadeira, pô Vai, tamo junto, mano Se inscreve aí no canal dele, galera Ó, tá aparecendo aí E agora vamos dar uma volta Que se louqueou Ou você quer empurrar ele na cadeira ali? Não Então deixa Calma, Jack Vai acabar se machucando Caraca, louca Ô, não brinca de coisa séria Vai, Nakata Vamos, vamos Vamos andar ali Ó, vou te explicar um negócio, Nakata Essa cadeira aí Ela não é cadeira igual você tá pensando Essa cadeira não tem freio É uma cadeira de escritório É uma adaptação que a gente fez Então, ó Vou ser bem sincero Tu vai empurrando aqui, ó E sempre com o pé aqui, ó Pra não disparar Entendeu? Mas tu vai empurrar justo pra ladeira, amigo Vai, Nakata Vai, Nakata Vai, Nakata Meu, segura o cara, velho Meu Deus do céu Segura o cara, velho Puta Todo mundo morreu Acabou Ó a cagada que tu fez, louco Mascou, piada Ô, Nakata Puta, né? Vai ter que empurrar assim, cara? Fica aí, Jack Fica aí Mas é tanso Tu viu que a cadeira não tinha freio, rapaz? Bota o cara aqui Vai assim, ó Vai lá no barranco lá Bota a cadeira lá pra ver, Jack Ah, ô, Nakata Você tá de brincadeira mesmo, né? Ah, ajuda aqui Ajuda lá ele agora Ô, Nakata Presta atenção, louco Presta atenção, rapaz Porra, cara Ó a cagada que tu fez aí, ó Não, não Vamos lá pro carro, Jack Deu de dar rolê, né? Ah, ô, Nakata Tem que gravar Se não sai empurrar, grave, pelo menos Vai Não consegue nem gravar, louco Ah, mano Eu não quero Aí, aí Nossa, agora tem que subir a ladeira empurrando Mas é boa a cadeira, né, Jack? É, é O que você acha de nós amarrar atrás da Minimota? Atrás da Ford Ranger? Quer amarrar, viu? Vou de boa Ô, Nakata Vai Que desce! Que desce! Que desce! É, Nakata Ah Tem que filmar aqui, homem Tá de tomar, tá bom, homem Pode, não fala assim, homem Vai, não me xingue Vou botar a tua cadeira aqui Vai, eu Primeiro vamos botar você lá no carro, né? Tá, vai Tá no outro, pro lado lá Eu vou botar você lá no carro, né? Eu vou botar você lá no carro, né? Legendas por TIAGO ANDERSON